Os clientes dos hotéis da Madeira têm uma nova plataforma digital ao dispor. Chama-se Gestly e foi criada por uma empresa madeirense. Permite aos utilizadores obterem informações sobre os hotéis, os eventos e todas as atividades que podem realizar na zona. A plataforma digital chama-se Gestly e é uma nova forma de relacionamento com clientes de hotéis. Ou seja, nós hoje em dia já fazemos quase tudo através dos nossos dispositivos, do smartphone, do tablet. Já vamos ao banco, fazemos compras e ainda quando ficamos num hotel, portanto neste momento há plataformas que permitem fazer a reserva no hotel. Mas depois de entrarmos num hotel, quando queremos comunicar com o hotel, fazer o pedido de pequeno almoço para o quarto, indicar que há uma varia num quarto, numa lâmpada ou na canalização. Portanto, este tipo de interação não existe, ou não tem existido ainda uma plataforma que permita esta comunicação. Por outro lado, também permite que os hotéis possam comunicar com os hospitos, dando-lhes notícias sobre os eventos que vão decorrente no hotel, notificando promoções que possam também ir fazendo durante o dia. A Proinov foi a empresa que idealizou este conceito. A empresa tem tido bons resultados e já marca presença no continente. É uma área que também é nova e, portanto, nem todas as empresas ainda se calhar estão despertas para a necessidade, para as potencialidades desta área. A Madeira também não é um mercado muito grande e também por isso decidimos fazer uma aposta há cerca de um ano. abrimos um escritório em Lisboa, no Polo Tecnológico de Lisboa. Isto tem permitido, quer, ter um mercado diferente e estarmos neste momento também a tentar fazer algum tipo de parcerias com algumas outras entidades que nos permitem ter uma outra perspectiva. A plataforma digital agora criada está quase concluída. Pode ser gerida pelas próprias unidades hoteleiras ou pela empresa que aposta também nos smartwatches. A gente tem um exemplo que não aposta também nos smartwatches.